Em Teoflotone, a polícia trabalha para esclarecer um crime de homicídio que deixou grande parte da população chocada. A morte do ex-vereador Paulo César Costa Franco, o Paulo Marreco. Ele foi executado por disparos de arma de fogo na porta de casa. O enterro será nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, no cemitério João Gabriel da Costa. O ataque foi na porta da casa do ex-vereador Paulo César Costa Franco, de 61 anos. O corpo foi encontrado caído na frente do carro da família. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia. De acordo com testemunhas, o ex-vereador chegava em casa aqui na rua Salinas, na Vila Pedrosa. Essa rua à noite é um pouco escura devido à deficiência da iluminação pública. E próximo ali àquele carro escuro, onde estava parado o carro do vereador, ele teria contato com duas pessoas. Um deles estava armado e efetuou pelo menos 13 disparos. Oito acertaram a vítima. Em seguida, os suspeitos fugiram. A iluminação precária dificultou a identificação dos suspeitos. A rede de rádio da Polícia Militar recebeu poucas informações sobre a dinâmica do homicídio. A princípio, não teve testemunhas oculares. Apenas a vizinhança que falou que escutou os disparos, em seguida, quando saiu, viu que ele estava caído ao solo. Não se sabe se os possíveis autores estariam de pé, se estariam em um outro veículo ou se estariam em motocicleta. Os moradores acompanharam apreensivos o trabalho da polícia. Cápsula de pistolas calibre .380 foram coletadas na rua e na calçada. Não foi possível definir uma motivação para o crime segundo o policial. Nós estamos com as nossas equipes em diligências, mas a princípio sem nenhuma informação sobre motivação. O ex-vereador Paulo Marreco foi eleito em 2016. O político foi o oitavo mais votado na cidade com 1.139 votos. Após o término do mandato, trabalhou como autônomo. Seis horas após a morte do ex-vereador, foi publicado em rede social um vídeo em que, supostamente, ele pratica crime contra a dignidade sexual contra uma criança. A Polícia Civil vai requisitar esse vídeo para uma perícia. E isso, segundo a delegada de homicídios, pode mudar os rumos das investigações. A delegada de homicídios recolhe mais informações para montar o quebra-cabeça do assassinato de Paulo Marreco. Imagens de câmeras de monitoramento podem facilitar o trabalho de investigação. Nós vamos verificar todas as provas necessárias para apuração do homicídio. Aí sim, posteriormente, com essa conclusão, se tivermos dentro dos autos alguma informação de possível prática de pedofilia ou até possíveis outros envolvidos nessas práticas com ele, caso exista, aí sim nós vamos encaminhar para a área competente. Crime político, vingança, queima de arquivo ou crime passional. A polícia não descarta possibilidades para linhas de investigação. Ele era um indivíduo conhecido na cidade, foi vereador, então muitas pessoas conheciam. Então a gente não pode descartar nada por enquanto. Era uma pessoa que atuava muito aí na comunidade, em associações, então a gente tem que verificar todas as informações, quem esteve com ele, se tinha algum desafeto, né, ou alguns. Tudo isso tem que ser analisado. Só lembrando que o sepultamento do ex-vereador é amanhã no cemitério João Gabriel da Costa, marcado para as nove horas da manhã.